Bom, você aí que está acompanhando o professor Alvacir Portela e o mestre Alga em seu curso de como executar o instrumento chamado acordeon, que é o nosso enfoque aí. Estamos aí no nosso terceiro encontro e aonde eu vou trazer maiores informações ainda a respeito do instrumento, falar um pouco de timbre, algumas coisas a mais, um pouco de localização, de como ser localizado na mão esquerda, nos 120, enfim, existem acordeons de 4 baixos até 120 baixos, tem que ser o acordeon maior, 140, inclusive tem com 140, até 140 abaixo, então dos 4 aos 140 abaixo nos acordeões. Então, com o tempo a gente vai desmiuçando, mostrando e fazendo que você, que lá ninguém é obrigado a saber tudo e nem tem como, entender esses pequenos detalhes que muitas vezes ficam, às vezes a pessoa até executa o instrumento e não vê certos detalhezinhos que eu estou tentando trazer a partir desse início desse curso, fazendo uma introdução geral, enquanto ao instrumento, para depois sim desenvolver as técnicas. Convido você a entrar no YouTube, acessar meu canal, curtir os vídeos, tranquilinho, e a rede social, em Facebook, Instagram, vá sempre ligado, minhas lives, aula pelo Skype, então a gente está procurando a difundir, fazer um trabalho bacana, suprir a necessidade daquele que realmente tem interesse e procura ir. E, visto isso, vamos ao que interessa, que é o acordeongo, ou acordeona aí, como você fala. Então, o Gaita, aqui no sul, o Gaita, sanfona, nordeste, e, mas o nome certo mesmo, acordeongo. Está aqui esse acordeongo, como já falei no vídeo anterior, esprezível, né, eu vou liberar aqui, para poder enfocar o trabalho, por isso eu fico com um fole livre aqui, para manusear. Vamos falar dos timbres, então, esse acordeongo, ele tem 11 registros, são registros, o nome disso aqui, e a uma de cada registro tem um timbre, então aqui, eu estou no master, que é o som perfeito dele. Então, ele está junto, o baixo, o som do baixo, no master, ele é um acordeão em quarta de voz, e vale você perceber que ele tem essas marquinhas, ele existe duas marquinhas na horizontal, e duas marquinhas na vertical. O que que acontece? Isso vai me formar, essa Gaita aqui é uma Gaita, ou um acordeon, ou uma sanfona polifônica. Por quê? Porque duas vozes vai sair na direção horizontal, e duas na vertical. O que que acontece? E isso vai formar o som, a polifonia, por isso que é uma Gaita polifônica. Então, uma Gaita polifônica, é um cruzamento, a Gaita polifônica é um cruzamento de som, que acontece no próprio instrumento, as válvulas do orifício liberam o som nessa vantagem, é o som normal que é o máximo. Aí nós vamos descer aqui, aqui eu tenho duas, na vertical, esse som aqui, que eu tenho aqui, o som do orifício, esse som é um som que você pode empregar. Então, você tem o som do orifício eletrônico, você coloca no aparelhado, você equaliza bem legalzinho, você pode executar peças diferenciadas aí, clássicas, temas de filme, músicas religiosas, dentro desse caminho aí, aonde uma pessoa de fora aí, que não está vendo, imagine que de repente é um órgão eletrônico aí, que está sendo executado naquele momento, que sim, não, sim, é um acordão, nesse som. Agora, eu tenho mais duas aqui, que ele vem ser o Boé, o instrumento de sopa aí das orquestras, ó. Então, você já vê os detalhes, então, uma peça aí com vários acordons, é muito usado a esse estímulo, então, isso é um recurso, e um recurso que se usa, não é para o bonito, que ele está aqui. Aí nós vamos descendo ali, aí nós vamos vir, aqui eu fico com acordons em terças de voz, ele tem dois na horizontal e um acima, né, na vertical, botãozinho ali, é o som que vai liberar o interno, ele dá o som em uma cor de ouro em terça. Tem um som bacana, bonito aqui. Ele dá o som, para quem conhece, a Toda Skinny da Super Seila, o pessoal fala muito na Super Seila, a Toda Skinny, a Artística 4, enfim, são em terça de voz, ele ficou em terça agora e deixou de ser polifônico. agora eu tenho um, embaixo ali só, uma marquinha, eu tenho a via, é o piccoli, o piccoli é um instrumentinho, uma flautinha, para quem conhece, piccoli, é uma flautinha pequenininha, e ele dá esse som, e esse é o som, uma gaita oitavada, então, onde está o oitavamento desse acordeão, olha. Aí é o som do piccoli, que é o som do oitavamento, que quando eu estou acionando as palhetas, ele tem o som do próprio acordeão, mais o som da oitava. lá no outro vídeo, eu vou mostrar como que você faz o oitavamento. O que é oitavar, Margarida? Hoje, nesse vídeo aqui, realmente, o tempo é curto, não dá, né? O som do piccoli, e eu desço aqui, eu tenho o som do manduñón, então, o som que, ele puxa, quem conhece o manduñón, usa muito aí na Argentina, né? Usa muito o manduñón, aí, devido ao ritmo, o gênero do tango, aí, que os argentinos gostam muito, na França, também, é muito usado, também, de música francesa, música romântica, e tal. E sabemos que o manduñón é um instrumento de origem alemão que o argentino adotou, assim como o tango, é de origem no sul, o tango originou-se no sul da Espanha, e a Argentina adotou tango, então, é... Mas não quer dizer isso, tá? Por isso aí, e... Então, estamos usando, e dá esse aqui, aqui, ó, com o sol menor. E por aí vai, então... E isso aqui, é o som do manduñón, que vai dar... Aí, visto isso, voltamos aqui, não mata. Aqui, ó, subindo aqui, eu tenho som que é chamado pra violina, um som agudo, ó. Muito usado, também na música sertaneja, aí, de quadrilha. Oi, oi, a cala da música dessa, é... E aí. Era um saudoso mangabinha do Trio Parada Dura, naquele escandalho, ele usava muito, na música que eu tenho aqui, é a moussete, desculpa, não é o master, o master está aqui no meio, na moussete, a moussete que também dá a diferença do violino, ele encorpou mais e puxou a oitava junto, e o violino não, ele está, a gente chama um som natural, seco até assim, agora na moussete, Aí ele dá esse timbre, esse som bonito aqui na moussete, subindo aqui eu tenho o bassom, que é Isso é o som do bassom, depois eu já vou mostrar o que se ajusta com o baixo, aqui eu tenho o harmônio muito usado, eu gosto muito do harmônio para a música cauxista, Isso é o som bonito E aqui eu tenho E aqui eu tenho a clarineta, ele é construmento de sopra, bastante usado nas orquestras, música poloneta que... E aqui eu tenho a clarineta, ele é construmento de sopra, bastante usado nas orquestras, música poloneta que... E em outros estilos, é muito... E aqui eu tenho a clarineta, que eu tenho a clarineta e aqui eu tenho a clarineta, que eu tenho a clarineta. Especificamente para você que curte o gênero francês, as valsas francesas, a música francesa e tal, usa bastante esse instrumento. Eu acredito que está tranquilo esse nosso terceiro encontro, deu para vocês ter uma noção melhor do que vocês têm aqui. Aí existe sem nenhum, existe com dois, existe com quatro, existe com cinco, existe com sete e até quinze no caso, eu tenho onze, tem com treze, a própria Tocchini tem treze, repete dali, fica os onze daqui e tem acordeões que tem umas escandalas, enfim, umas gaita italiana aí com quinze. Eu tenho um amigo aí, Curitiba, que tem uma da Gentile, ela tem quinze para trocar o som, não sei dizer a vocês se ela repete ou não, mas ela tem quinze registros. Nos próximos vídeos que vai sendo distribuída aí você vai acompanhando, não esqueça de entrar no YouTube, acessar o canal e fique atento aí que sempre vamos trazer coisas boas, melhorando o seu estilo e não só de instrumento e de tocar, mas seu estilo de vida, né, porque a música é o alimento do nosso espírito e da nossa alma. Obrigado, até lá.